Olha aí pessoal, o Shop Tour tá começando agora! Você achou estranho, né? Não tô vendendo carne, nem vou jogar pra cima. Deixa eu apresentar. Esse aqui é o Luiz. Tudo bem, Luiz? Segura aí, vai. Como é que você vai? Tudo bem. Esse é o churrasqueiro titular do Baby Beef Paz Mendonça Morumbi. Como é que andam as coisas aí? Fazendo muita carne na brasa? Tudo bem, fazendo bastante. Há quantos anos você tá trabalhando com o Martinez? 20 anos. 20 anos. O Martinez é o cara que dirige todo o Paz Mendonça, que é o Baby Beef Paz Mendonça Morumbi. Isso aí. Obrigado. Tá aqui desde que abril. Hoje faz um ano de aniversário do Baby Beef Paz Mendonça Morumbi. Obrigado, Luiz. Continua seu trabalho. A gente chegou cedinho. Olha como é que as carnes ficam aqui. Isso aqui já é fim de almoço hoje, né? Isso aqui é uma homenagem do Shop Tour ao Baby Beef Paz Mendonça Morumbi, que além de ser o Martinez meu amigo, a casa é amiga. Eu prestigio, eles me prestigiam. É uma troca legal. Eu quero que você conheça lugares bons. Você tá aqui desde que abril? Fazendo um ano hoje. Um ano hoje de casa? Porra, parabéns. Obrigado. Você se chama Alfredo Iemetri. Você eu sei que tá fazendo um ano. Um ano. Parabéns, Jaime. Um ano de Baby Beef Paz Mendonça. Um ano de Baby Beef Paz Mendonça. Legal. Como é que é trabalhar aqui? É legal? É bom. Muito trabalho? Muito trabalho. Vem cá, ganha bem? Ganha bem. Quanto ganha hoje? Pode falar. Um pouco de renda no ano. Uns 150 pau. Por dia? Por mês. Ah, mentiroso. Escondendo leite. Vem cá. Olha a turma trabalhando. Oi, Martinez. Como é que vai? Você tá bom? Obrigado. Parabéns pra você. Um ano de Baby Beef Paz Mendonça, Morumbi. Legal. Fantástico. Muito bom. Fantástico. Muito bom. Vem ver o trabalho da cozinha do Baby Beef Paz Mendonça, Morumbi. Dá uma olhadinha, olha. Isso é a sua cozinha. Você tem orgulho dela? Muito. Muito graças. Não só do trabalho da cozinha, mas também dos colaboradores. Mas você curte o que você faz aqui, né? Você é incansável, né? É inacreditável. Inclusive agora estamos com o Baby Beef lá na água funda. Fazendo a exposição do cavalo árabe. É mesmo, né? Não, mas todo mundo tá com o Baby Beef. Me conta o que essa turma tá fazendo aqui. Todo mundo lavando e enxugando aqui? Não, todo mundo tá passando água nos talheres. Vem ver aqui, ó. Vem ver aqui. Passando álcool no talher. Pra destilizar bem. Pra destilizar bem limpo. Lava com sabão, faz o diabo, depois passa álcool. Veja o caso do copo, como é que ele fica. Vem cá ver, vem aqui ver. Vem aqui, pode chegar. Vem cá! Vem aqui. Olha aqui, ó. Aqui nessa tigelinha aqui que vocês não estão vendo, ó. Ele lava o copo. Aqui é álcool, né? É álcool. Tá cheio de álcool. Olha aí, dá pra ver, ó. Isso que eu acabei de derramar. Ai, meu Deus, dá medo de trabalhar aqui, né? Vem cá. Bom, pessoal. Eu fiz questão de abrir hoje o Shop Tour aqui na cozinha, nas entranhas do Baby Beef Paz Mendonça Murumbi. Pra que você pudesse ver aqui. Não é só bonito lá na frente, não. Não é só 800 lugares, né? 800. Não é só porque é grande, nada, não. Isso mesmo, passa. É que aqui tem uma super infraestrutura por trás, pra aguentar a barra de 800 pessoas por dia aqui. Quer dizer, mais... Não, a média tá, média tá 1.100... 1.100 pessoas por dia. 1.050. Hiper bem servidas. Você que tá acostumado aí nas grandes churrascarias dos jardins, conheçam a grande churrascaria do Murumbi, que é o Baby Beef Paz Mendonça Murumbi. Não deve nada pras outras. Aliás, algumas famosas devem pra essa, né? Com certeza. Com certeza. Shop Tour começa agora. Vamos na sequência, eu volto mais tarde aqui dentro. Com certeza. 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 Obrigado.